Vamos abrir agora para as perguntas. Quem tiver pergunta escrita pode passar para os monitores trazerem aqui na mesa. Quem quiser também, o microfone está aberto para quem quiser fazer alguma pergunta. Boa tarde. Meu nome é Ramana, sou professora do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E também coordeno o Degenero, o Núcleo de Pesquisa e Desconstrução de Gêneros. Eu tinha uma pergunta para fazer para o meu colega Rossano, ouvindo sua fala. Eu sou professora de Psicologia da Aprendizagem, enfim, na grade curricular. Tenho pensado várias questões que vocês abordaram. E, assim, uma coisa que eu fiquei refletindo enquanto você falava, é, especialmente em relação à despatologização da aprendizagem, só fazendo uma pequena observação, se eu tenho me aproximado mais da discussão da despatologização a partir das questões de identidade de gênero, na discussão principalmente da despatologização das identidades trans, que vem sendo uma pauta que o próprio Conselho de Psicologia vem colocando e discutindo. Amanhã a gente tem a mesa da despatologização dos movimentos sociais, o Leonardo da Saia vai falar mais com a gente sobre isso. Mas, aí a minha questão para você, se você poderia falar um pouquinho mais, como é que a psiquiatria, dessa perspectiva crítica que você vem discutindo, ela contribui, pode contribuir para, assim, para práticas de despatologização, uma vez que ela é sempre endereçada desse lugar aí do especialista, do médico, né? Então, assim, se você pode trazer mais possíveis práticas, intervenções, atuações que contribuam, de fato, para essa dimensão da despatologização da aprendizagem. Obrigada. Eu sou a Ariadne, psicóloga básica, mas faço nossas intervenções nas escolas também, com crianças com supostos dificuldades de aprendizagem. Eu achei superimportante você resgatar a ideia de que os alunos, eles vêm de realidades diferentes, realidades socioeconômicas diferentes. Mas a realidade que a gente vive aqui no Brasil, eu sou de São Paulo, é que a escola ela inicia uma grande mentira, porque ela não toca nesse assunto, ela passa a régua. Então, você faz um questionário, geralmente, no começo do ano, falando qual a idade da sua mãe, né? Assim, quanto sua família ganha, tal. E pronto. Então, depois, não se falam mais as diferenças. Por que que seu pai tem dois carros? Por que ele vem de carro? E por que você vem a pé? Por que que o outro vem, você prefere não vir de uniforme e o outro vem de uniforme? Porque não tem a roupa para estar vindo. Então, assim, como nós... Então, a miticalização começa quando a escola vê a criança enquanto aluno, não vê enquanto pessoa integral. Então, isso já é grande exercício, né? A escola enquanto medicalizadora. Então, e como é difícil para o professor sair desse lugar, né? do protagonista da sala de aula. Parece que ele se vê ameaçado desse poder do aluno trazer as suas ideias e ele não conseguia acompanhar o raciocínio do aluno. Então, ele corta o aluno e fala assim, não, sou eu que vou estar trazendo. Acaba sendo essa realidade. E a questão realmente da criatividade, né? Que eu acho que você acaba respondendo a pergunta da nossa colega ontem, né? A pergunta foi assim, por que que não deu certo o Vygotsky? E tem o outro, mas se citou o Vygotsky. Tá dando certo, hein? Alguns professores conseguem entrar nessa zona de criatividade, né? Mas, realmente, o professor não tem conseguido ser criativo. Muito menos conseguir ouvir e dar espaço para a criatividade da criança. Então, para terminar, a questão da dignidade, né? Como você consegue fazer com que o aluno, a escola tenha um alvo, que essa criança seja respeitada na sua integralidade, na sua dignidade, para que seja transformadora do seu meio. E que isso é muito difícil de acontecer se a escola não ouve a cultura de cada um, né? Então, é isso aí. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, boa nascera. Meu nome é Gisele e atualmente estou na Universidade Federal de Goiás. Eu tenho duas perguntas ao professor Alain. A primeira, que seria como ele enxerga a medicalização social entre crianças, como que isso se distribui na população italiana e, particularmente, na população imigrante. E uma segunda questão, né? A gente está aqui no Brasil em uma série crise das universidades federais, que, na minha opinião, é um choque neoliberal de gestão, que visa a implantação no modelo mais próximo das universidades europeias e norte-americanas, que já passaram por essa transição. E eu gostaria de saber, nesse sentido, como vocês já experimentaram esse processo de transição, como é que ficou a luta social, como é que essa luta social contra a medicalização está se realizando? Também, como que a universidade, né? E a cultura acadêmica está se posicionando frente a esses desafios? são sentidos em coma. Obrigada. Ah, ah, cadê? Vem até aqui, pode ser? Então, eu quero fazer uma pergunta para o Rossano. Você falou muito sobre a questão infantil, da criança, e eu senti um pouco em falta do adolescente, porque eu convivo com o adolescente na escola técnica, e eu vejo muito essa angústia e o peso que hoje está sendo ser adolescente dentro de uma educação de nível médio. Hoje, se estuda para o Enem, só que é o Enem, e os pais, eles vêem o Enem como a única medida de crescimento dos filhos, e eu gostaria de ouvir um pouquinho de você sobre isso, porque é isso que eu sinto, assim, na minha prática cotidiana, e também por ter filhos adolescentes, então, eu vivencio isso. O jovem, hoje, ele tem que estudar, 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 para passar numa universidade pública, né? tirar notas muito altas e não decepcionar os pais, né? E os pais estão cada dia mais em busca de uma suposta felicidade dos filhos através de uma formação acadêmica e essa construção de sociedade onde quem tem, né? Quem tem, quem tem, é, vamos voltar para a mesa e depois abre mais uma rodada, pode ser? Ou tem mais alguma pergunta já? Opa, tem, então a gente faz mais uma e aí vai. Mesa potente é assim, né? Boa tarde, minha pergunta vai para o cursor, eu sou estudante da UFBA, estudante de dança, você falou que a educação é igual à emancipação e minha pergunta é se você vê essa possibilidade da gente buscar emancipação dentro do contexto atual de ensino, da escolarização, porque desde quando o aluno entra na escola, ele já tem tem que vestir uma parda que já é igual a ele a todos os outros e o nosso sistema de ensino ainda é muito vertical. A começar, por exemplo, que isso se emancipa mesmo para a sociedade, por exemplo, esse seminário, a forma como o seminário ele está construído é reproduzindo um contexto que está dentro da escola, né? Todo mundo aqui sentado nas cadeiras devidamente dando atenção aos palestrantes que detêm um certo tipo de informação que nós estamos aqui buscando ou então tentando dialogar com eles. Sendo que o nome desse seminário é Desver o Mundo. Como a gente vai propor desver o mundo se a gente está reproduzindo algo que a gente está aqui mesmo questionando? Então, assim, o que eu estou trazendo é muito como a gente reflete, né? Se é tão contraditório as nossas atitudes e o que a gente está falando porque o que a gente está falando é completamente diferente de como nós estamos aqui, né? Que bom que tem mesa, né? Porque daí você pode ouvir, pode dialogar com eles, né? É, tem uma pergunta escrita para o Alonso. Eu vou ler, eu vou ler, na verdade é um depoimento e aí eu vou ler e a gente traduz aqui para ele. Entrei na escola com nove anos porque minha mãe era analfabeta e não valorizava a educação. Quando entrei na escola fiquei apaixonada pela educação, mas a minha professora era muito nervosa e fumava e um dia ela me comparou com uma colega dizendo que a minha colega tinha passado de ano e eu era um caso perdido. Eu nunca esqueci esse episódio e até hoje tenho dificuldades em acreditar em mim mesma. Foi devido a isso. É. Bom, então vou passar. É. Tá bom, então deixa eu tentar dar conta aí das duas questões. A primeira é a Alana, não é isso? é você. É a Amanda. Ah, a Amanda e Amanda. Isso é um truque para me confundir. Bem, Amanda, prazer em te conhecer. Para quem não é do Rio, a gente trabalha no mesmo prédio e a gente veio se conhecer aqui em Salvador. Então, agora a gente não tem desculpa mais de se desconhecer nos elevadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Olha só, é difícil responder a sua pergunta, se eu tomá-la muito ao pé da letra, vou tentar ampliá-la, de o que a própria psiquiatria vem oferecendo como alternativa aos processos de patologização da escola, da aprendizagem, etc. Porque esse discurso está muito entranhado dentro do campo psiquiátrico. se você for a um congresso de psiquiatria, esse discurso, isso que a gente está discutindo aqui, não tem espaço. Isso vai ser considerado no mínimo, né, como uma discussão político-ideológica que atrasa o desenvolvimento da ciência psiquiátrica que é a disseminação do saber psiquiátrico pela população, que isso, então, atrapalha que as crianças recebam o devido diagnóstico, o devido tratamento, né, médico, medicamentoso. Então, as brechas, de fato, que o campo psiquiátrico oferece são, de fato, muito pequenas. você tem parcerias muito pontuais e eu acho que, nesse sentido, o campo público tem até um panorama um pouco mais aberto do que o campo privado. Eu acho que experiências, por exemplo, no contexto da reforma psiquiátrica, como as experiências dos CAPs infantos juvenis, embora eles ainda sejam poucos, embora eles tenham muito, né, problema de, enfim, muita gente para atender, equipes precárias. Eu acho que eles estão oferecendo essa possibilidade, né, que não é exatamente de dentro da psiquiatria, mas de um campo da saúde mental, de poder estar encarando, enxergando esses processos por uma outra ótica. Há também algumas experiências locais de interlocução entre o campo da saúde e o campo da educação, né, em torno, por exemplo, dos projetos sobre saúde escolar, que não entendem que a tarefa é exatamente levar os pacotes prontos para aplicar as escolas a respeito de TDAH, dislexia, etc., mas que o mais importante é uma discussão, né, crítica e questionadora a respeito da naturalização desses diagnósticos. acho que a gente tem algumas experiências locais também, como a experiência da Prefeitura de São Paulo na regulamentação da prescrição da Ritaline e do metilfenidato, que embora para alguns seja uma maneira de burocratizar o acesso, né, no limite até corre esse risco, mas eu acho que é uma possibilidade de você, pelo contrário, né, incluir outros atores nesse processo, ou seja, quando a gente olha só para a psiquiatria, o cenário é mais cinzento, quando a gente amplia um pouco o olhar para o campo da saúde mental, principalmente do campo mais público, você encontra experiências mais interessantes nesse sentido, tá, e, respondendo, Amanda, de fato, né, eu devo uma despedida um pouco de desculpas às adolescentes, eu, de fato, me concentrei mais nas questões da infância, porque acho que elas são mais, né, talvez sejam mais difíceis, sejam mais candentes, mas a gente acaba deixando uma série de particularidades da adolescência de lado, né, porque, como você bem colocou, tem uma questão que é essa questão, o que o outro quer de mim, que aí é uma questão que nos constitui a todos, né, a questão de constituição da nossa subjetividade como seres sociais, né, só que o adolescente ainda tem mais, né, ele tem também, além do que o outro quer de mim, né, o que eu preciso fazer para ser como ele, ou seja, né, para me tornar adulto como ele, e essas regras estão longe de estar claras, né, e fica parecendo que é isso, né, bem, preciso ser, né, avaliado e aprovado uma série de processos, entre eles, esses processos, como você falou, do Enem, essa pressão toda, agora, eu fico com a impressão de que isso se radicaliza, esse tipo de questão se radicaliza na adolescência, mas, hoje em dia, a gente está expondo as crianças, esse adolescente, ele já foi exposto a isso desde muito pequeno, entendeu, desde os dois, três, quatro anos de idade, essas questões que ficam mais evidentes na adolescência, elas já estão colocadas, né, e elas tomam, às vezes, um caráter mais dramático na adolescência, muitas vezes, levando, de fato, a um sofrimento verdadeiro que a gente precisa encarar, então, te agradeço por ter colocado o adolescente na pauta, por não ter deixado ele desaparecer. Bem, só para a gente depois, não vai passar para a aula, deixa eu, deixa eu, é uma pergunta do Romilton, que é graduando de psicologia da UNED, entre prejuízos e benefícios, entre aspas, como você vê o uso moderado de medicamentos como ritalina em crianças autistas? Bem, olha só, vejo com um certo cuidado, e por quê? Até um tempo atrás, era mais ou menos contraindicado, aí estou falando mais do ponto de vista mais, da discussão mais técnica, era quase contraindicado o uso de ritalina em autistas, mesmo que seja o uso moderado, claro que a gente tem que discutir o que é o uso moderado, mas, porque era muito comum que o ritalino, metilfenidato, em autistas provocasse reações comportamentais diferentes das crianças não autistas, muitas vezes uma piora na inquietude e muitas vezes um retraimento, uma piora no retraimento autista, eu mesmo já vi isso, não é só caso de literatura, não, em algumas crianças há muito tempo atrás que eu, depois de ter, enfim, avaliado, achei que valia a pena tentar. de uns anos para cá tem-se proliferado estudos usando essas substâncias principalmente nessa chamada, no chamado autismo de autofuncionamento ou, não é exatamente a mesma coisa, mas é próximo da síndrome de Asperger, quando há uma questão de atenção muito importante e que possa receber algum tipo de benefício do uso do medicamento. Mas como você mesmo diz aqui na tua pergunta, o tempo todo a gente tem que pesar benefícios e riscos, mas olha só, em relação a essa população autista em particular, se falando do metilfilidato, mas isso é uma lógica que a gente precisa usar para tudo quando a gente está falando de uso de psicofármaco em criança e não estou falando só de autismo, ou seja, essa avaliação dos benefícios e dos riscos precisa ser a primeira preocupação de um médico que está pensando em usar qualquer tipo de medicamento, metilfilidato entre eles. Então, eu não tenho aqui nenhuma intenção de dizer, de demonizar qualquer tipo de remédio, metilfilidato entre eles, de achar que é uma droga que o capeta enviou para a terra para controlar a cabeça das crianças. Primeiro que eu não acredito nem em capeta, mas, enfim, mas, ou seja, quem uso, se tem um mau uso não é do capeta, é nosso. E eu também não poderia nem defender isso, iria ser contraditório com a minha própria prática onde eu tenho algumas crianças medicadas, mas eu acho que a gente precisa de fato, não, aquilo que eu estava falando no início, não lançar mão desse tipo de recurso como a primeira salvação, a primeira medida antes da gente entender melhor o que está se passando com aquela criança, de novo, autista ou não autista. Obrigada, Luciana. Então, vou passar agora para as respostas do professor Alain. A intérprete está entrando na cabine para ajudar. Obrigada. Ok? Bene, allora, brevemente proverò non di dare delle risposte perché come dire forse sarà deludente ma risposte non ne ho sto cercando e continuo a cercarle e penso che questo sia l'atteggiamento più sano pedagogicamente psicopedagogicamente di mettersi sempre continuazione in una posizione di ricerca e apprendiamo continuamente il problema perché sono state fatte delle domande leggerò le due quelle su come si può fare per lottare contro la discriminazione nelle classe e sugli adolescenti allora io penso che uno dei problemi più grosso è legato alla figura dell'insegnante e direi di più penso che sia legato al mondo degli adulti io penso che oggi bisognerebbe ribaltare tutto il discorso dal mio punto di vista io ho scritto in Italia recentemente un articolo su questo intitolato andare verso una genitorialità diffusa e cosa vuol dire questo vuol dire che noi viviamo in un momento e mi pare di capire che anche in Brasile si sono a questi problemi qui per un modello di società nel quale siamo molto individualistico molto narcisistico molto egocentrico molto consumistico viviamo nel mondo dell'apparire io esisto perché mostro agli altri che consumo e questo modello ha praticamente antropologicamente culturalmente deresponsabilizzato completamente il mondo degli adulti rispetto al mondo dell'infanzia e al mondo dei giovani e cioè non so se in Brasile succede questo ma in Italia e in Europa in generale colpisce il fatto che per esempio da 30 anni più nessuno parla di conflitto di generazione allora siccome c'era una signora prima che parlava degli adolescenti è evidente che quando arriva il momento dell'adolescenza c'è tutta una serie di trasformazioni e un'esplosione è un adolescente deve opporsi perché alla ricerca di se stesso alla ricerca di un senso di un significato rispetto alla propria esistenza allora come mai è sparito è scomparso tutta la riflessione sembra che non ci sia più conflitto tra le generazioni vi faccio un esempio banale sui linguaggi e le rappresentazioni voi guardate la cinematografia e la pubblicità io parlo di quelle europee e di quelle nordamericane che sicuramente è diffusa anche qui banalmente provate a vedere l'immagine dell'adulto che appare in queste pubblicità in questa cinematografia non so se in Brasile questo film americano mamma ho perso l'aereo che è la storia di una famiglia americana che va in viaggio e c'è il bambino piccolo che sembra l'adulto della famiglia cioè dove continuamente gli adulti sono infantilizzati deresponsabilizzati sembrano degli adolescenti permanentemente in crisi allora questo però ci deve far riflettere perché il problema almeno in Europa è che il mondo degli adulti ha assunto un modello di vita è uno stile di vita che li ha completamente deresponsabilizzati educativamente nel rapporto con i bambini con gli adolescenti con le giovane generazioni anche nel conflitto un insegnante che non entra in conflitto con i suoi alunni è un cattivo l'insegnante ma non perché il conflitto significa repressione no autoritarismo no perché si si confronta e io non ho paura di confrontarmi con te che sei il mio alunno come io non ho paura di mettermi in gioco del mio rapporto con te io dico spesso che bisogna attivare due cose una pedagogia dello stupore e dello spiazzamento e mi spiego cosa significa quello che ho descritto prima Frenet quando fa spaccare la cattedra i suoi alunni spiazza i suoi alunni cioè fa una cosa che nessun insegnante farà mai li ha stupito li ha preso a contropiede è lui che ha provocato i suoi alunni non è lui che è stato provocato dai suoi alunni gli insegnanti hanno paure dei loro alunni si difendono dei loro alunni perché hanno paura di perdere quello che loro credono essere il potere di potere di controllo in quella relazione in quel contesto di essere detronizzati hanno paura che gli alunni simbolicamente tagliano la testa al re come fecero i francesi nel 1793 no? allora invece di aspettare di essere provocato cari adulti cari insegnanti reimparati imparati ad essere voi stessi e a provocare i vostri alunni a scuoterli la seconda cosa che voglio dire ci vuole una pedagogia delle tre A la chiamo così una pedagogia autenticamente no con un atteggiamento autenticamente affettivo nel rapporto con i miei alunni io devo essere me stesso non posso badare non posso far finta perché la prima cosa che capiscono gli alunni è la falsità dell'insegnante e l'altra cosa è l'autenticità del rapporto a livello affettivo di te mi importa e quello che diceva un grande educatore italiano che era anche un prete cattolico molto vicino a quello che in America Latina viene chiamato la teologia della liberazione che si chiamava Don Lorenzo Milani e lui in un piccolo villaggio della Toscana con dei bambini poveri delle campagne povere aveva fatto una scuola e sulla porta della scuola aveva messo in inglese I care mi importa di te cioè sapersi non curare l'altro prendersi cura dell'altro prendersi cura dell'altro vuol dire anche sapere essere nel momento giusto rigoroso con l'alunni io sono autentico con te ma tu devi essere autentico con me ecco è lì che nella concretezza e nell'esperienza concreta quotidiana si agisce il principio di ugualianza che non vuol dire cancellare le differenze anzi che vuol dire creare le condizioni che permettono il riconoscimento delle differenze tra alunni tra alunni e insegnante cioè un insegnante che si atteggia per esempio per essere seduttivo con i suoi alunni in ex giovane insegnante di 50 anni che fa il ventenne beh non è credibile è inutile allora credo che c'è proprio un problema che riguarda il mondo degli adulti e il mondo degli insegnanti finisco con una cosa perché sarebbe tante cose da dire sulle domande l'americanizzazione eccetera purtroppo è in atto da anni in un paese come l'Italia abbiamo un progetto di riforma del governo attuale che ha provocato manifestazione scioperi in tutte le scuole italiane peraltro ero in collegamento Skype stamattina con dei colleghi che mi diceva guarda che sta ricominciando gli insegnanti sono sul piede di guerra perché sta cominciando l'anno scolastico perché c'è un progetto di legge in Italia che ha sposato il modello americano la riforma del governo Obama del 2009 so se succede questo in Brasile che è il modello delle charter school cioè l'idea della scuola che si fa impresa e all'interno della scuola la scuola funziona come un'azienda col preside il dirigente scolastico che è un manager con uno staff che funziona come un consiglio di amministrazione allora lì c'è un problema grosso infatti gli insegnanti italiani finalmente si sono risvegliati e si stanno opponendo duramente in questo momento nell'università succede qualcosa di molto simile infatti sta per arrivare un nuovo progetto di contro riforma di tipo neoliberale e penso che nei prossimi mesi anche nelle nostre università ci sarà una fortissima agitazione quindi tutte queste cose un po' ci accomunano anche se ci sono delle differenze perché in Italia c'è comunque anche un retrotero storico di lotte sociale e culturale pensate che in Italia sono state abolite le scuole speciali sono i bambini disabili nelle classe di tutti sono stati chiusi di ospedali psichiatrici sarebbe interessante un collega conoscerà il nome di Franco Basalia no? allora viviamo una serie di contraddizioni e di grandi contraccorpi perché la tendenza dominante va nella direzione di mercantilizzare di mercificare tutto no? e siamo in una situazione simile a quello che vivete voi in questo momento ultima cosa che volevo dire esiste in Italia un'associazione di cui faccio parte che ha delle similitudini con questo gruppo del forum si chiama l'associazione Giù le mani dai bambini un'associazione nazionale che lotta contro la medicalizzazione delle difficoltà di apprendimento dei bambini in particolare cominciato col discorso della cosiddetta di perattività adesso con la dislessia e altri problemi di questo tipo è un'associazione che raggruppa pediatri psicologi pedagogisti neuropsichiatri associazione di genitori che fa grossa iniziativa a livello nazionale che ha denunciato anche delle grandi dite farmacologiche per esempio finisco con questo il ministero italiano fino al 2007 in Italia non si poteva somministrare Ritalin adesso purtroppo il ministero della sanità di quel governo ha siglato un accordo che permette la diffusione del Ritalin in Italia però grazie all'intervento dell'associazione giù le mani dei bambini i criteri di somministrazione sono così rigidi che per il momento noi abbiamo contenuto l'effetto c'è stato l'incremento di questo fenomeno ma ancora molto molto limitato ecco questo è per dirvi che penso che l'azione che parte dal basso dell'associazionismo della società civile può fare moltissimo grazie infelizmente a gente non va poter mai recebendo le perguntas ancora c'è due anche c'è un po' tempo è tutto bene io ho due scrittori che ho lettere professori anna paula c'è una che è stata per tutti e c'è una che è per anna paula le le tre da anna paula passo per la è la prima l'asera você mostrou como as falas da mãe professora e da criança paciente adulto se repetem como você trabalha isso no processo terapêutico é possível ao fonoaudiólogo atuar numa perspectiva não medicalizante na escola e essa última aqui tá vamos ver pra juntar tudo durante tua apresentação a uma fala que diz que a raiva do sujeito seria porque alguém disse aquilo que o sujeito acredita que é porque o sujeito estaria alienado a fala do outro pensando não no campo terapêutico mas numa atuação da fono na escola como será possível quebrar essa fala eu sou ruim de letra dos outros cristalizada alienada dos sujeitos sobre si mesmo obrigada bom a gente tem tempo não muito cumprido eu vou tentar apontar algumas possibilidades de reflexão também sem poder dar respostas do ponto de vista clínico o trabalho que nós realizamos como foi colocado aqui por exemplo diante dessas falas que se repetem é fundamentalmente colocando questões e de uma certa forma devolvendo trazendo essa fala uma possibilidade de uma escuta de um outro lugar por exemplo quando a criança quando o adulto coloca eu tenho um déficit quer dizer aquilo que é dito sobre ele como ele vai incorporando como um discurso dele e quando você consegue e quando você traz isso para que ele se confunde quem diz o que diz de que lugar que diz e quando ele percebe que ele incorpora esse discurso de uma forma afirmativa muitas vezes ele não teve essa escuta sobre a sua própria fala quando a criança diz eu escrevo errado porque a minha letra é feia e quando ela começa a perceber que nessas visões nessas falas dela sobre ela aparecem outras pessoas falando o que eu chamo de outras vozes sociais ela começa a compreender a articulação que existe na sua constituição na sua experiência singular com uma problemática que é coletiva que é social e a gente começa a possibilidade de um trabalho de desculpabilização dessa criança da sua condição vamos dizer assim de ter uma condição de leitura e de escrita mais restreta quer dizer ela começa a se reconhecer como um ser coletivo na medida em que você começa na medida em que você devolve a fala dela e de alguma forma ajuda a explicitar que nessa fala aparecem várias falas e esse problema que parece tão único e tão singular ele de alguma forma se repete e tem uma dimensão coletiva isso provoca do ponto de vista terapêutico uma mudança significativa de posição porque como eu coloquei ela passa a ter uma abertura para entender determinantes econômicos políticos sociais econômicos os quais de alguma maneira nós temos elementos para poder compartilhar com essa criança para compreender a sua condição falo de uma maneira rápida e como eu disse no final da minha apresentação também vivenciando uma série de experiências e compartilhando conhecimentos que permitam a criança compreender por exemplo que aquilo que é apresentado como sintoma na sua escrita trocas de letra letra feia precisa ler duas, três vezes para interpretar o que aparece no discurso da mãe do professor do fonoaudiólogo do psicólogo como sintoma que coloca ela nesse lugar de quem tem estudo na verdade são leituras reducionistas muitas vezes equivocadas do próprio processo de apropriação da escrita porque essas manifestações elas fazem parte do processo de apropriação e de forma nenhuma poderiam ser tomadas como sintoma um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre o processo de apropriação do sistema alfabético da língua portuguesa que teoricamente o fonoaudiólogo pressupõe que tenha na sua formação os professores também quem faz diagnóstico do estudo de letra escrita também são absolutamente explicáveis previsíveis compreensíveis e entendidos como necessários para que uma criança possa estar ativamente na construção nas suas ações sobre a linguagem ou por exemplo se apropriar da ortografia então falando mais especificamente sobre a escrita o processo terapêutico deve socializar permitir a socialização com o fronte de conhecimentos que vá de alguma forma empoderando essa criança de um saber não só sobre os vários determinantes que interferem nas suas restritas condições de leitura escrita mas que também permitam uma análise uma ação sobre a linguagem de uma forma mais consistente o que é necessário e fundamental para ela se constituir como autora como autora de seus discursos foi perguntado agora passando um pouco para um outro contexto se a fonoaudiologia pode desenvolver uma prática não medicalizante na escola e também como lidar com essas questões na escola e aqui também foi feita a pergunta com base naquela afirmação que eu coloquei que o paciente essa pessoa o adulto que eu trouxe que uma das grandes um dos grandes desconfortos dele não era exatamente sobre o que foi dito porque eu trago aqui um homem de 32 anos que de alguma forma já constituiu a sua consciência a sua subjetividade a partir da noção que ele tem de estudo a impossibilidade que eu estou chamando aqui de alienação e a impossibilidade de confrontar isso de elaborar essa ideia porque realmente ele se considera um portador do estudo de leitura e escrita nesse início do processo terapêutico que se apresenta como uma reação de uma certa forma apenas como uma reação a um discurso que serve como um espelho como se alguém estivesse mostrando para ele esse é o grande problema o quanto inadequado o quanto incapaz ele é não sei se essa posição é uma posição cristalizada acredito que não ela não é uma posição cristalizada porque essa pessoa continua dialogando e diferentes pessoas vão fazer parte dessas relações que essas pessoas vão se colocar tanto que quando em um determinado momento quando ele pega a fala e diz assim que o professor pergunta tem algum palhaço aqui você está de sacanagem quer dizer você está fingindo que está lendo e eu falo para ele eu só vou repetir o que você está dizendo eu só vou repetir essa sua fala e ele escute o que você falou que o professor lhe perguntou se tem algum palhaço aqui quer dizer quando apenas devolvendo para ele a própria fala e ele escutando de um outro lugar já provoca um efeito de sentido porque ele falou nunca parei para pensar o que significa um professor dizer isso para um aluno então não acredito que sejam falas cristalizadas porque a dinâmica das falas e a dinâmica da subjetividade da consciência ela está sempre em diálogo ela está sempre sendo construída em diálogo porque a gente tende aqui a pensar o quanto que essas visões hegemônicas eu usei a palavra aliena o sujeito no discurso do outro quer dizer a gente pensa isso mas também o quanto que essas relações também podem abrir possibilidades para que esses sujeitos se reconheçam em um outro lugar e possam ressignificar essas posições quer dizer é uma via de mão dupla e bem rapidamente eu quando fui indagado sobre a possibilidade de uma inserção do fonaudólogo no contexto escolar que não passe por uma perspectiva medicalizante acho que tem uma questão que também foi colocada a nossa própria constituição enquanto fonaudiólogo nos coloca já diante desse conflito porque a fonaudiologia também não existiria se não fosse por processos que instituiam os chamados estúdios de leitura escrita então sem dúvida quando a gente entra na escola é desse lugar e com essa demanda de uma certa forma de reproduzir um pouco essa lógica que essa parceria se estabelece mas eu e aqui tem outros fonaudiólogos e conheço o trabalho de vários fonaudiólogos no Brasil em diferentes regiões a gente vem se inserindo na escola como um parceiro cujo papel e o objetivo é contribuir para que essa instituição cumpra da melhor maneira possível esse papel ideal essa utopia que a gente tem que é a socialização dos conhecimentos construídos ao longo da história da humanidade quer dizer quando o fonaudiólogo ele entra na escola e se compromete com a dinâmica escolar com as práticas pedagógicas quando ele se compromete em ajudar a fazer uma análise da realidade educacional e com as ações pedagógicas e aí no caso da fonaudiologia mais focadas na promoção do que a gente chama de letramento ele se insere como um educador ele se insere como um profissional que tem um compromisso com a escola e não com uma abordagem clínica a qual ele pode e desenvolve em um outro contexto eu acho que é isso obrigada tem mais algum Lígia na plateia? tem duas perguntas aqui em primeiro lugar quero agradecer a toda a mesa a excelência da partida que fizeram para nós devo dizer que fiquei de veras perturbada se a intenção era perturbada os sentidos eu fiquei mesmo perturbada com os discursos que ele partilhou connosco são discursos que nos dão a dimensão da violência intrínseca à escola e não falem em resiliência quando as crianças são sujeitas a situações que distraem deste modo a sua autoestima e se calhar o melhor que tem em si desejando mesmo morrer como o caso e se como profissionais e como integrantes das instituições de formação de professores se o que temos feito dá espaço a esta realidade então outra coisa muito diferente teremos que fazer isto lembrou-me uma situação vivida quando coordenei o projeto internacional da Unesco de educação inclusiva num bairro enfim onde aqueles bairros que são feitos para juntar as pessoas a quem foram retiradas todas as condições de dignidade a Maria tinha 12 anos e de repente deixou de vir à escola a professora veio falar comigo porque estava integrada nesse projeto eu aconselhei a conversar com ela ela conseguiu chegar a essa conversa e a Maria perguntou-lhe assim à professora professora acha que para ser puta como a minha mãe quer preciso ir à escola boa tarde boa tarde obrigada professora rosa que falou agora meu nome é Renata eu sou professora da educação básica do município de São Paulo atualmente trabalhando na secretaria municipal de educação e na verdade não é uma pergunta mas assim eu estou aqui também um pouco perturbada como a professora rosa falou e pensando assim é muito difícil a gente receber e assimilar as críticas que a gente vem recebendo porque eu também sou professora da educação básica e sei que muitas dessas discussões e dessas reflexões de fato a gente encontra na escola o tempo todo e aí eu fico me perguntando o que a gente ainda precisa fazer para mudar esse discurso para trazer os professores também para essas discussões porque por exemplo hoje no grupo da manhã acho que de professora mesmo da educação básica só tinha eu e a Adriana talvez como coordenadora então cadê esses professores então fico pensando o que a gente precisa fazer para chegar na escola e para compartilhar e partilhar desse sofrimento com os professores porque penso se a gente também não está só reproduzindo um saber sobre a escola e das dificuldades é só uma reflexão que eu acho que é um desafio para o fórum também de como chegar isso nas escolas lá na ponta com os professores mais alguma na plateia Renata a sua pergunta foi para todos era só um comentário era só um importante comentário mas eu vou traduzir aqui para a gente de qualquer forma para se quiser comentar alguém mais eu estou com uma pergunta para todos eu vou fazer alguma então para todos também não para você eu queria dizer só assim fala mãe mas aí eu preciso inventar alguma coisa eu fico pensando assim você se insere em um contexto bastante complexo você mesmo falou aqui que discussões como essas que a gente está fazendo aqui dificilmente aconteceriam num congresso específico da psiquiatria então como é isso como é que tem sido essa busca de alianças e como é que quem é a sua galera eu passo já para você é que eu quero fazer um comentário da fala da professora Rosa quando eu estava preparando a minha fala para vir aqui é aquele tempo que a gente faz 900 mil coisas ao mesmo tempo e comprometida numa situação que nem essa de muita responsabilidade eu comecei a digitar a reproduzir essas falas e o meu desejo na verdade eu falei isso para minha filha eu falei isso para meu marido era assim era simplesmente chegar aqui e ler essas falas acho que uma pessoa colocou aqui mas os moldes que a gente está acostumada a debater na academia isso não seria possível mas porque eu sofro embora eu escute isso todos os dias falas como essa parece que é sempre uma nova escuta porque o sofrimento diante dessas falas ele nunca diminui ele só aumenta porque aí um pouco falando do que você estava dizendo eu acho que esse sofrimento ele é um sofrimento de todos ele não é só um sofrimento da criança vocês viram aqui as falas das mães é a mesma a mesma de uma certa forma o sofrimento é o mesmo eu não trouxe fala de professores até por uma questão de tempo porque ia ficar muito grande e na verdade esse formato é um formato que restringe muito a nossa possibilidade de discussão mas quando se eu fosse trazer as falas dos professores que tem muitas falas que vem em relatório que vem nos momentos que a gente eles também sofrem igualmente tanto quanto ou mais eles também são radicalizados quer seja com remédio hoje os professores também representam acho que o professor pode falar muito melhor do que eu a gente já tem uma lista de remédio que vai do zero até a morte e também de grupos e classes sociais e profissionais os professores sem dúvida nenhuma estão aí no topo de profissionais que também tem que ser medicados para poder continuar trabalhando então não só da medicalização nessa perspectiva mas o tanto que eles também chegam e eu não quis usar essa palavra que agradeço que assim uso as crianças chegam destruídas os professores estão destruídos os fonoaudiólogos também os psicólogos também porque nós estamos falando de algo que nos constitui enquanto seres humanos enquanto brasileiros em um determinado tempo em um determinado espaço quer dizer ninguém aqui está fora disso uma pessoa chegou aqui e falou bom a gente está de uma certa forma escutando quem sabe enquanto nós estamos contraditoriamente o tempo todo comprometidos com esse sofrimento então é isso e agradeço a oportunidade de poder responder a sua colocação bem agora eu vou se ok agora eu vou para explicar como o que estamos tentando de fazer em Itália pelo menos na minha experiência porque eu penso que não ci siano risposte standardizadas aplicáveis a todos e a todos os contextos e a todas as situações in Itália estamos trabalhando su un approccio que viene definido l'approccio de la co-educação que que se se crea por exemplo para os insegamentos se utiliza utiliza anche eu que que nós chamamos de grupo de narración que permitam aos insegamentos de raccontar partindo da própria experiência concreta de próprios vissos concretos e esta é uma metodologia de lavoro que é elaborada da un collego italiano que tra l'altro ha escrito con me recentemente un libro su Vigoschi que se chama Riziero Zucchi que ha lavorado muito con le famílie inventando un modelo que viene chiamado pedagogia dei genitori non pedagogia per i genitori cioè l'idea che attraverso il racconto dell'esperienza genitoriale si può far emergere il sapere dell'esperienza e il sapere dell'esperienza diventa il materiale sul quale si si forma si ragione si riflette insieme credo che questa metodologia che spesso nelle formazioni penso che probabilmente succeda anche questo in Brasile io ricordo un'intervista di Paolo Frere che venne nel 1989 a Bologna e noi abbiamo registrato ancora il DVD in cui c'erano i suoi interventi e lui parlava della formazione dell'insegnante a San Paolo degli educatori e degli insegnanti criticando il modello che veniva utilizzato cioè il modello calato dall'alto cioè vengono calati gli insegnanti vengono riempiti di pacchetti di metodologie di tecniche di didattica di cose però non c'è assolutamente niente sull'elaborazione dell'esperienza pratica e concreta dell'insegnante che è da lì che bisogna partire allora questo metodo che è stato utilizzato con i genitori in Italia che viene utilizzato con i genitori cioè far prendere conscienza i genitori che dal loro punto di vista sono anche degli esperti non degli esperti di didattica o degli esperti di autismo ma degli esperti dei propri figli della relazione educativa che hanno i propri figli e questo è importantissimo no? bisogna fare la stessa cosa con gli insegnanti cioè attraverso dei gruppi di presa di parole di racconto in cui l'esperienza dell'insegnante viene fuori e c'è la possibilità senza che uno venga giudicato etichettato cioè io posso per esempio è giusto che l'insegnante dica io quando entro in classe con questi adolescenti che è scatenato non so come fare ho paura è un sentimento umano allora dobbiamo lavorare su questo insieme perché comunque questo è un sapere un sapere si parlava di sapere intuitivo ieri che fa parte del bagaglio dell'esperienza dell'insegnante e deve diventare materiale di riflessione ed è su questo che si deve costruire la teoria non partire dalla teoria che arriva dall'alto e che dovrebbe applicare l'insegnante questo non funziona quindi bisogna rivedere completamente dal mio punto di vista il modello di formazione che viene offerta agli insegnanti e ci vuole una formazione permanente che abbia questa caratteristica perché solo così l'insegnante impara continuamente a pensare la propria pratica che è la cosa più importante no? per cui credo che anche realtà come questa associazione per esempio anche l'associazione di cui parlavo prima in Italia fa questo tipo di lavoro facciamo questo tipo di lavoro io stesso vado spesso nelle scuole organizziamo dei gruppi di incontro di narrazione con gli insegnanti e poi gli insegnanti su questo restituiscono questa ai loro colleghi divengono loro i protagonisti della ricerca perché ricercazione partecipata che ha una valenza fortemente formativa e mi verrebbe da dire nel senso nobile della parola politica perché riattiva la mia capacità come insegnante di essere un cittadino attivo in una situazione in cui anche l'insegnante è spesso in una posizione subalterna cioè fare riemergere la soggettività degli insegnanti in quanto insegnante in quanto a persone questo è importantissimo per esempio nei gruppi di narrazione nel rapporto con i genitori finisco con questo molto spesso gli insegnanti sono giudicanti nei confronti dei genitori ah se il bambino il ragazzino non va colpa della famiglia colpa del genitore colpa intanto impariamo poi si scopre che quell'insegnante è un genitore allora come dire proviamo di di ragionare sul fatto del cosa significa anche essere genitore da parte di un insegnante genitore no? e quindi solo attraverso una metodologia attiva di questo tipo si può secondo me modificare dal punto di vista un modo di essere un modo di fare un modo di porsi e anche l'insegnante acquisisce delle vere proprie strategie di gestione delle relazioni con i suoi alunni e impara a dialogare anche con se stesso che è una cosa importantissima perché un insegnante che non si interroga e che non dialoga con se stessa è pessimo un insegnante che pensa di avere le verità in tasca è pessimo l'insegnante è un'apprendista contigua della esperienza con i suoi alunni bom a gente tem ah essa qui responde a question da Ligia a gente tem una ultima qui che è per tutti a gente vai fechar dopo dessas due Ligia então estava pensando aqui tentando recapitulare rapidamente as minhas parcerias e até me dei conto de que elas não são tão poucas assim agora para que isso aconteça eu precisei estabelecer relações para fora do establishment psiquiátrico estrito senso isso seja do ponto de vista mais individual seja do ponto de vista mais de grupo então parcerias importantes vêm do campo acadêmico ao qual eu pertenço atualmente que é o campo da saúde coletiva que é o campo forte genuinamente nacional de certa maneira e claro não fala só de saúde mental ou medicalização e etc mas isso é esse tema da presente e essa possibilidade de diálogo do discurso médico com o discurso das ciências humanas por exemplo é uma coisa extremamente valorizada outros colegas vêm do campo da da psicanálise que também é uma aliada sejam médicos ou sejam não médicos são pessoas que têm se oferecido como aliados nesse campo da crítica a esses fenômenos de medicalização como eu já falei aqui uma outra parte é claro que esses grupos não se sobrepondo não são grupos completamente separados uma outra parte vem da minha trajetória no campo da reforma psiquiátrica principalmente no sentido do trabalho hoje eu já não estou eu não estou mais eu faço isso de um outro lugar a partir da universidade mas continuo ligado mas eu já estive diretamente em CAPS CAPS infantil como trabalhador como supervisor participação em conferência nacional de saúde e uma coisa curiosa que eu tenho percebido ultimamente é que dentro do campo médico eu tenho conseguido estabelecer mais relações dentro do campo da pediatria do que com o campo da psiquiatria isso é presente em vários níveis por exemplo eu faço parte de um grupo da sociedade de pediatria do Rio de Janeiro e a gente vai lançar esse ano um manual de saúde mental para pediatras que tem exatamente esse viés claro fala de todas essas categorias mas fala a partir de uma abordagem muito parecida com a que eu apresentei aqui mas mesmo dentro do campo psiquiátrico é possível e eu tenho em geral ligado alguma dessas vertentes que eu comentei tem sido possível estabelecer parcerias é claro que para estabelecer parceria não precisa ter uma homogeneidade de posições a gente não tem isso a gente tem desde dependendo do ponto de vista digamos da posição oficial da associação brasileira de psiquiatria eu sou um crítico radical à esquerda se comparar com outras posições dentro do fórum vamos pegar uma colega a Cida Moisés eu estou à direita da Cida Moisés no certo sentido então a gente tem um certo espectro de críticas mais radicais ou críticas mais moderadas mas é possível fazer esse tipo de aliança mesmo estando em minoria então a gente vai fechar com uma pergunta que foi feita para todos aqui na tentativa de traduzir a pergunta que eu entendi mais ou menos então para traduzir para ele só um minutinho então a pergunta em algumas das falas fica clara a importância de se aliar o indivíduo como um ser único na coletividade mas ao mesmo tempo é necessário fazermos classificações e agrupamentos para entender o comportamento do indivíduo ou seja precisamos fazer modelos para entender o todo e perdemos informações sobre o indivíduo como vocês encaram essa dificuldade entre agrupar para entender e não agrupar olha só quem é que tem a pergunta Yuri espero que esteja aqui ainda deve estar a gente fica esperando a resposta ansiosamente Yuri olha só eu acho que falando do ponto de vista da psiquiatria eu acho que a gente habita eu habito esse paradoxo não sei se é exatamente um paradoxo pode ser um aparente paradoxo mas tem uma certa uma certa contradição porque de fato no meu campo o olhar classificatório ele é inevitável o problema é quando essas classificações elas acabam aparentemente eu tendo a pretensão de ser o reflexo da realidade em si ou seja quando a gente defende ou quando a gente acredita que a nossa classificação espelha exatamente o mundo como ele é agora a gente não tem como garantir que a minha classificação é o reflexo o retrato mais fiel do mundo e ela não precisa ser assim mas é importante que a gente saiba disso para exatamente não cair nessa armadilha que a gente corre o risco de cair o tempo todo que é o de reificar essas categorias por exemplo essas categorias diagnósticas das quais eu falei ou seja transformá-las em entidades autônomas que estão por aí quase que fora do discurso fora da linguagem fora da cultura não estão elas são construções e como eu disse são necessárias para que a gente possa de fato dar conta de um lado do indivíduo e de outro lado de fenômenos que se repetem com uma certa regularidade pelo menos num determinado contexto histórico e cultural em relação à aqueles indivíduos ou seja se a gente usa a classificação menos como isso como retrato da realidade e muito mais como um certo critério provisório para orientar a minha ação ou seja o critério nesse sentido é pragmático nesse sentido falando aqui da filosofia pragmática eu acho que a gente pode fazer um bom uso da classificação sem deixar que a classificação engula o sujeito porque é esse o problema do modo como a classificação tem funcionado no campo médico no campo psiquiátrico exatamente em nome do rigor científico estaria só de um lado que é o lado da classificação da generalização você esquece não escuta despreza variáveis subjetivas que às vezes são tão mais importantes para agir naquela situação só complementando um pouquinho do que você colocou eu acho que assim nós não necessitarmos dessas classificações significa romper com uma lógica que eu acho que a gente está muito longe de romper quando a gente fala a gente precisa a gente precisa porque a gente continua numa lógica que concebe o outro e a alteridade quando é possível classificar esse outro num grupo de identidade então é o surdo é o cego bom e aí vai quer dizer o Bactin o Biotelo tem discutido muito eles oferecem elementos para a gente pensar isso quer dizer quando essa preocupação esse cuidado com o outro essa atenção ao outro ao respeito à diversidade quem é a diversidade quem é este outro e este outro e essa diversidade continua sendo pensada a partir dessa lógica de classificação eu reconheço esse outro essa diversidade em relação a aquilo que a identifica como uma abstração e me permite colocá-la num outro grupo então a partir de um de um lugar que esse outro efetivamente não se apresenta como alteridade mas concordo plenamente com o que você colocou nós só podemos pensar subjetivamente nos limites das fronteiras de um determinado tempo ao qual nós também pertencemos então ainda pensamos de uma forma classificatória dicotômica e aqui o nosso grande esforço nosso grande exercício é de tentar pensar concomitantemente de uma outra forma mas não ainda de fato de uma outra forma porque eu chego a dizer assim chego a pensar utopicamente que pensando a minha prática como fonoaudióloga a classificação efetivamente ela não acrescenta nada no meu entendimento sobre esse outro ela pode atender aos convênios ela pode atender a forma de organização dos serviços tanto no contexto da educação quanto da saúde ela pode permitir que nós profissionais especialistas em determinadas áreas possamos dialogar então tem uma funcionalidade essa classificação mas com que se refere ao entendimento daquele sujeito porque para eu poder admitir processos que se assemelham eu não preciso da classificação eu só preciso entender esse sujeito como um sujeito que se constitui socialmente o que vai aparecer nele como singular e único é também social e coletivo quer dizer ele não precisa ser classificado para eu poder pensá-lo na sua totalidade então eu acho que a classificação a gente ainda não consegue prescindir dela porque essa é a nossa lógica essa é a estrutura da nossa própria subjetividade quem sabe utopicamente a gente vai um dia poder pensar nesse outro de fato na sua alteridade o professor vai falar e vai ter a tradução aqui mesmo não preciso do proverão de dar duas reflexões rápidas também porque a pergunta é impegnativa é complexa são séculos e o seu rapporto entre categorias e classificações se ragiona então o professor vai colocar duas ideias porque claramente é muito complexo o que deveria ser falado mas ótimo obrigada ok sim não dizemos que é uma demanda impegnativa é uma pergunta muito comprometedora muito importante e sobretudo visto o horário estamos todos cansados porque isso tem a ver com a concepção que nós temos da construção do conhecimento então muito rapidamente três pontos não precisa confundir o uso de categorias interpretativas com a classificação não podemos confundir o uso de categorias de interpretação com classificação e todos compresos eu utilizamos de categorias para interpretar o mundo e a nossa vida todo mundo compresos o professor utilizamos categorias para classificar entender a nossa vida e não classificação interpretar interpretar e o uso de estas categorias não é inocente e não é neutrale porque estas categorias como disse Foucault Michel Foucault visto que é sido citado várias vezes no livro importante intitolado Le Parole e Le Cose dizia que nós funcionamos com linguagens e mappas mentais portanto com códigos que são insieme de códigos social e de códigos rielaborados individualmente quanto códigos que são elaborados de forma individual não vou complicar as coisas mas o que eu quero dizer é que todos quantos nós consapevolmente ou inconsapevolmente utilizamos categorias para entender e compreender o mundo então sem querer se complicar as coisas o que o professor está querendo dizer que todos nós utilizamos categorias para compreender para entender o mundo a classificação é outra coisa A classificação é o tentativo de reduzir os elementos extremamente simples e únicos dos processos e dos elementos complexos A classificação é algo que é para tentar simplificar elementos complexos para elementos simples para que parede virar elementos simples e construir através desse processo de simplificação redutivo de hierarquias e portanto construir por meio desse processo redutivo de simplificação hierarquias Então vou fazer só um exemplo e utilizar como exemplo o autor soviético Macarenko que é um racconto da sua experiência educativa ao momento da rivoluzione russa intitulado Il Poema Pedagogico raconta esta coisa ele conta isso Dice Mi enviavano in Ucraina dove ele operava dei ragazzi considerados como devianti delinquentes vagabondes mandavam para ele na Ucraina onde ele ficava crianças que eram consideradas como desviadas delinquentes vagabondes Nela comunidade educativa que ele aveva criado o coletivo educativo que ele tinha criado que funcionava su modelo cooperativo que funcionava a base de um modelo cooperativo E dice Ogni volta que arrivava uno de questi ragazzi era accompagnado da un poliziotto e da un assistente sociale con un dossier molto grosso in cui c'era la cartella clinica giudizio del tribunal e giudizio a valutazione dell'assistente sociale Allora lui faceva entrare l'assistente sociale il poliziotto li ascoltava educatamente prendeva i dossier che gli avevano lasciato e lo metteva nel cassetto e poi faceva entrare il ragazzo e lui racconta gli cominciava la nostra esperienza il nostro incontro e là in realtà gli cominciava l'experienza o incontro real perché solo nell'incontro real io posso conoscere comprender e solo attraverso l'experienza della relazione reale io posso utilizzare delle categorie che mi permetano di capire che mi permitano entender di capire quindi vedete questo esempio concreto per far la differenza tra usare delle categorie e la classificazione finisco con questo dicendo che in ogni singola storia di ogni singola persona di ogni singolo bambino di ogni singolo adolescente è presente l'universale è presente il mondo intero perché la vita di quel bambino di adolescente è fatta di emozione di sentimenti di vissuti di speranze di disperazione di tutta quella complessità che fa l'umanità ma non astratta concreta perché si incarna in una singola storia e questo ci fa tornare alla dialettica di cui parlava Hegel tra il particolare e il globale il globale esiste perché c'è una grande varietà e molteplicità di particolari e ogni particolare spesso anche in modo conflittuale dentro di sé globale grazie grazie Obrigada.